Maria, espelho da justiça, dos passos de Maria percorremos a sua ladainha, é uma sucessão de títulos que levem virtudes a mãe de Jesus e engrandecem sua dedicação ao seu filho e ao povo de Deus, a nossa família eclesial, assim Maria é o espelho da justiça divina, pois ele reflete a opção de Jesus Cristo pelos mais empobrecidos e clama por justiça, anunciamos que Maria é o espelho da justiça, justiça é compreendida com santidade, assim que Maria é o espelho que reflete o modelo da santidade e da perfeição cristã, admiremos em Maria a beleza da justiça cristã, como devemos compreender Maria como um espelho que reflete a justiça divina? Como podemos compreender esses títulos que nós rezamos na ladainha? A ladainha é toda uma exaltação a quem a gente ama, temos a ladainha do coração de Jesus, a ladainha de Jesus ressuscitado, temos a ladainha dos santos, onde nós tomamos todas as virtudes daquele santo, todas as suas virtudes e fazemos essa louvação, e aí na ladainha de Nossa Senhora, nós encontramos este bonito título, elogioso título, Maria espelho da justiça, o que é a justiça? A justiça é Deus, a justiça é Jesus Cristo, a justiça é um Deus que veio dar aos povos igualdade, dar a todos os irmãos o mesmo valor, que veio resgatar os pobres dos seus sofrimentos, das suas tristezas, da sua opressão, Jesus Cristo é a grande justiça do mundo, ah se nós seguíssemos, ah se nós seguíssemos a justiça de Jesus, ah que bom seria, teria menos gente sofrendo as agrúrias da vida, teria menos menos gente sendo maltratada, menos gente morrendo de fome, menos gente aterrorizada na guerra, desprezada e desvalorizada pelo mundo afora, Jesus é a justiça, com Ele justiça e paz se abraçarão, e Maria? Maria reflete, o que é o espelho? O espelho é aquilo que reflete, que representa, que traz a vida, a justiça, a verdade, Maria está refletindo para nós, pela sua ação, pela sua oração, pela sua presença no mundo, ela está representando e trazendo sempre, sempre a justiça de Deus, basta nós pensarmos nas guerras, falta de justiça, as guerras representam falta de justiça, as guerras representam impiedade, maldade, interesse, a justiça quer acabar com as guerras, a justiça de Jesus, de Deus quer acabar com a fome, quer acabar com o terror, quer acabar com doentes fora dos hospitais, a justiça de Deus quer acabar com todas as maldades que estão no mundo, a justiça de Deus não tem fim, não tem limites, a justiça de Deus é para sempre, e vem nos trazer para sempre, uma vida nova, vamos pedir a Deus, que a Maria, sua mãe, seja o espelho da justiça e reflita essa justiça na minha vida, na sua vida, na vida do mundo, que venha a justiça de Deus e Maria será sempre o reflexo dessa justiça por um mundo melhor, seja para nós Maria, seja para nós o espelho da justiça, amém Olá meu querido irmão, minha querida irmã, como é bom rezar com você, como é bom com você se colocar aos pés da nossa querida e amada mãe e hoje nós queremos rezar um dos mais belos títulos de Maria, ela que é mãe espelho de justiça Nós muitas vezes, diante das situações que vemos no mundo, queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos e quando contemplamos Maria, ela nos ensina que as nossas mãos devem ser promotoras de uma justiça que nasce do nosso coração, coração de batizados, de homens e mulheres que têm uma grande dignidade serem filhos e filhas amados de Deus. Por isso hoje, quando olhamos Maria como espelho de justiça nós nos voltamos a esta mãe e com fé e confiança a ela recorremos, dizendo Oh mãe da justiça, ensinai-nos a ser reflexo da justiça de seu filho, que passou pela vida das pessoas fazendo o bem que nos ensinou que o mal não se paga com o mal, mas com atitudes de bondade que esta bondade possa imitar todos os corações, a fim de que as pessoas revestidas deste amor possam com alegria trabalhar incansavelmente pela realização do reino do vosso filho que hoje e sempre encontra-se no coração do Pai Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL